Vocês já viram maquiagem a esteric? Provavelmente já, mas sabem qual é a definição? Eu também não! Eu pesquisei, mas não consegui a definição certinha. Vi que é um estilo de maquiagem Tumblr, em alguns lugares falam que veio pra substituir o Tumblr, mas enfim, que eu vi uma maquiagem no Pinterest e quis tentar reproduzir e fui ver que ela é nesse estilo a esteric, com esse delineado um pouquinho aberto e com uma sombra bem discretinha aqui no início e no final. Peguei uma bem simples pra gente tentar reproduzir, então bora! Eu já fiz aqui a pele e vou fazer com vocês esse delineado, né? Quero aproveitar e testar dois produtinhos. Um deles é um delineador líquido e o outro uma máscara de cílios. Passei um pouquinho de base, mas eu vou reforçar aqui com o corretivo desse pastoso sim. Aqui ela tá com a pálpebra bem clean, né? Então eu vou só selar com o pó compacto mesmo. Vou passar aqui em toda a pálpebra onde eu apliquei o corretivo, só pra deixar ela bem sequinha. Esse delineador líquido é da Miss Lari, é o Tote Me. Deixa eu abrir aqui. Eu vou deixar o preço aqui no cantinho, tá? De quanto foi que eu paguei. Olha o aplicadorzinho dele. Eu vou começar com a sombra. Vou usar esse roxinho pra gente fazer o pontinho de iluminação aqui com ele e um pouquinho de esfumado aqui no final. Vou pegar um pincelzinho assim, bem pequeno. Vou botar com ele mais no canto interno. E bem pouquinho aqui no final. Eu vou colocar um brilho. Agora vamos pro delineador. Eu vou fazer primeiro só esse traço. Mas, gente, dá um medinho de fazer com essa pontinha, né? Quando é desse jeito, toda molinha. Mas o traço fica bonitinho. O bom é que o traço fica bem fininho, né? Mas se você for fazer um delineado maior e tudo mais, assim já é mais difícil. Porque você vai ter que ficar pegando produto toda hora. Gente, eu fiz, mas eu não coloquei pra gravar. Que ódio! Ai! Aqui foi, hein? Fiz até um puxadinho aqui no cantinho. Agora eu vou fazer o do lado de cá pra vocês acompanharem. Aqui já fiz, então. O traço, né? Vamos fazer esse detalhe agora. Gente, o difícil não é fazer o delineado. É fazer os dois iguais. Mas, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nossa, esse buraco tá errado Acho que agora veio mais produto Agora saiu um pouquinho mais de produto no pincel Assim, agora sim Acho que eu tenho que adaptar com esse pincelzinho grande e com essa dificuldade de colocar aqui A questão aqui mais tá sendo de acostumar mesmo com o jeito dele Agora deixa eu passar um batonzinho mais leve Vou usar esse aqui da Foca Lure Vocês já assistiram o vídeo lá né, mostrei aqui esses produtinhos da Foca Lure Se não assistiu vou deixar aqui, aqui, pra você ir lá depois conferir Já colei aqui um cílio discretinho só pra dar mais volume mesmo E olha que esse é um dos mais simples né, que eu vi nesse estilo de maquiagem Me conta o que vocês acharam da maquiagem e os dois produtinhos né, que eu já aproveitei e testei aqui Eu confesso que esse delineador me chamou a atenção Porque ele é bem pretinho e esse pincelzinho realmente é bom Começar a me aventurar nesses delineados diferentes hein, o que vocês acham? Gostou do vídeo? Deixa um joinha aqui pra mim, pra eu saber E comenta aqui embaixo Se é o tipo de delineado que você usaria Se você já fez algum delineado assim também E se inscreve no canal Pra você não perder os outros vídeos que vêm por aí A gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau